Fala galera, tudo de boa? Mais uma rapidinha de segunda aqui no canal, que é aquele vídeo rapidinho na segunda-feira para te deixar o quê? Informado e estiloso e te dar algumas ideias de looks para você usar durante a semana. E no vídeo de hoje eu vou te dar algumas ideias de como você pode usar uma calça jeans preta. Vou mostrar alguns looks, algumas coisas aí que de repente podem servir de inspiração para você. E aí eu vou mostrar também os valores das peças que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, primeiro look que você... Ah, antes disso, se você é novo aqui no canal, curte conteúdo de moda, cuidado masculino. Cara, você está no lugar certo, se inscreve aqui no canal aqui de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, não esquece de curtir esse vídeo que isso me ajuda demais, beleza? Então vamos lá, primeiro look que eu quero mostrar aqui é esse daqui que é uma calça jeans preta. Eu dobrei essa calça jeans aqui, todos os looks eu montei com essa calça aqui, beleza? E aí eu dei uma dobra ali para poder ficar ali aparecendo o tornozelo, que isso faz a calça ficar com... O look ficar um look mais moderno, uma parada mais contemporânea. E além de te ajudar ali a alongar, porque, né, enfim, já falei isso em vários vídeos, mas sempre tem gente nova por aqui. Então é sempre bom repetir. Deixar o tornozelo aparecer ali na calça, isso te alonga. E além de te alongar, dá a impressão de que você está mais magro também. E aí, né, se você quer parecer mais alto e mais magro, que é o que a maioria quer, inclusive eu, a gente faz o quê? A gente dobra a barra da calça para deixar o tornozelo aparecendo. E aí, gente, esse tênis que eu estou aqui é um Riboc Classic C. É o nome desse aqui. Esse que eu estou é uma edição especial, então eu não encontrei mais dele na internet para vender, mas eu encontrei alguns parecidos. E aí, é isso. Eu coloquei com essa camiseta, essa camisa, no caso, é uma camisa de botão, que tem essas estampas aí simétricas, desconexas. Eu sou, assim, eu curto mais esse tipo de estampa para camisa de botão. Tanto é que essa aqui que eu estou também, tá vendo? Eu não gosto muito de um padrão de estampa. Padrão tipo esse daqui, ó, essa almofada aqui, tá vendo? Isso aqui é chevrão. Eu não curto muito, às vezes, quando tem um padrão, assim, eu uso, mas, assim, não são as que eu mais gosto. Eu gosto quando tem uma estampa assimétrica. E essa camisa aqui, ela é uma camisa de viscose, ela veste muito bem. Dá uma olhada nesse look aqui, como fica bem estiloso, dependendo do que você trabalha, de repente, se você é arquiteto, se você trabalha com design. E aí, fazer o seguinte, gente, eu já falei aqui também, mas é sempre bom repetir de novo, que tem um site que se chama Cuponomia. E lá nesse site, a gente consegue ver vários cupons de desconto pra conseguir comprar online. Sei que um monte de vocês aí, às vezes, moram em algumas cidades que não tem facilidade de comprar nada em loja, nada não, mas, assim, roupas diferentes e tal, ainda mais roupas masculinas, que, às vezes, a gente tem um pouco mais de dificuldade de encontrar, mas paradas diferentes, acaba o quê? Indo pra internet. Então, cara, antes de você comprar em qualquer site, você faz o seguinte, você vai lá no site do Cuponomia, vamos supor, você achou lá na Rene, você achou a roupa que você quer comprar na Rene, a calça, essa calça preta, essa calça é da Rene, aí você achou essa calça lá no site da Rene. Você faz o seguinte, você entra no site do Cuponomia, vai lá na parte de pesquisar a loja, você coloca a Rene, e aí você clica e entra na Rene pelo site do Cuponomia. E aí, o que que acontece? Você vai ter um cashback. Cashback é você ter parte do seu dinheiro de volta na hora que você comprar qualquer coisa pela internet. Aí, no caso que a gente tá dando o exemplo aqui da calça, sei lá, a calça, quanto que é essa calça mesmo? Não lembro, mas vai estar aparecendo aí na tela. Vamos supor que ela seja, sei lá, 119, eu acho que é por aí. Você vai ter parte desses 119 de volta na tua conta pra você gastar depois com o que você quiser. E aí, antes de você comprar também, lá no site do Cuponomia, você pode procurar pra ver se tem algum cupom de desconto. E aí, além do desconto do cupom, você ainda vai ter o cashback, beleza? Então, né, fica a dica aí pra galera que gosta de economizar. Eu vou falar o que eu tenho feito. Eu tenho ido em algumas lojas aqui, experimento a roupa, maneiro, gostei, chego em casa e compro ela online, que aí eu ainda compro pelo site do Cuponomia. Com desconto e tem cashback. Fica a dica aí, se você gosta de economizar, aproveita, eu vou deixar o link do Cuponomia aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não tem cadastro no Cuponomia e fizer por esse link que eu coloquei aqui embaixo, você já vai ganhar de lambuja R$5,00 por ter feito por esse cupom que tá aqui, beleza? Então, vamos lá. Segundo look aqui, esse daqui que eu montei também com a calça preta, com o mesmo tênis da Reboque. E aí, gente, eu coloquei... Se liga, essa camisa aqui, ela é muito maneira porque ela tem alguns pontos positivos que a gente pode usar a nosso favor. Ela tem como se fosse essa parte aqui, é como se ela fosse relevos. Elas são os detalhes aqui tem gente que chama de estria, pode se chamar de biker, enfim. São esses autorelevos aqui que tem na manga, nessa parte aqui da manga, e na parte aqui do peito, e chega na parte da barriga, ela não tem. E qual é o ponto positivo? Que essas listras aqui, elas fazem um desenho, né, horizontal. Então, horizontal alonga. E aí, como ela só tem essa lista aqui na parte do ombro e do peito, isso quer dizer o quê? que vai parecer que seu peito e o seu ombro estão mais largos. E como ela não tem na barriga, é como se ela ajudasse a dar uma afinada e fazer o seu corpo parecer um triângulo invertido. E aí, se ligou na dica, né? Quem não quer, acho que todo homem quer, parecer que tem um ombro mais largo, o peito maior e a barriga mais fina. Pelo menos eu sou assim. Então, essa camiseta já te ajuda a sair nesse... a dar essa ilusão, tá, galera? Quando eu falo aqui que ajuda a parecer, é ilusão de ótica, né? Claro que se você não for pra academia treinar, não fizer uma dieta, nada disso vai acontecer, mas a roupa pode te ajudar a dar uma ilusão quando você tá usando ela. Você tirou, o efeito acabou, né? Então, fazer o quê? Mas é isso, é uma boa sugestão. E aí, o que eu quero mostrar é o seguinte. Essa calça dá tanto pra usar com uma camisa, que foi a que eu mostrei aqui, com uma camiseta de manga comprida ou com uma camiseta de malha de manga curta, que é essa daqui que eu tô mostrando agora. E aí, essa aqui tem uma estampa. Mas olha, gente, calça preta, como ela é uma cor neutra, você pode usar com uma camiseta de cor lisa, com estampa, como essa que eu tô colocando aí, porque por ela ser neutra, provavelmente ela vai combinar com quase todas as cores de camisetas e de estampas. Então, pode aproveitar. A calça preta é uma calça interessante você ter no teu guarda-roupa, porque ela vai te dar uma diversificada... Eita, falei até aí, é difícil. Vai dar uma diversificada no... Não é diversificada que eu quero falar. Usei a palavra difícil, é a palavra errada. Ela é uma peça que vai te dar várias possibilidades de montar looks no seu guarda-roupa, porque você vai poder usar praticamente todas as suas camisetas, todos os seus casacos, com essa calça branca, essa calça preta, que vai combinar, vai ficar legal, vai ficar estiloso, beleza? Então, aí... Ah, e olha só. Esse look aqui, você pode usar, de repente, pra dar uma volta no shopping, pra dar uma volta de tarde com a galera. E aí, pra trabalho, essa questão aqui com a camiseta de malha é interessante. E essa daqui, específica que eu tô mostrando aqui no vídeo, com essa estampa, se você trabalha em algum lugar que você não tem contato com o público e é um trabalho que não exige um dress code formal, você pode ir com esse look. Um exemplo é se você trabalha como TI. Se você trabalha como TI, você pode usar esse tipo de look aqui no seu trabalho que não vai ter problema nenhum, beleza? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo economia, que aí eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral que é muito importante isso aí pra mim, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!